Basta a cola preta, mano A hora Bastante gente na praia, né, mano? O feriadinho tá estourando, né? Tá em dezembro, né? Mano, eu tô pegando o peixe Pra pegar o... Não, só marcar um vídeo e já vou sair fora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau